Olá galera, chegando aí para a gravação de mais uma dica e a dica de hoje vai acerca do abuso de poder. Quando nós falamos de uma conduta abusiva, é uma conduta contrária à lei e que pode estar relacionada a dois grandes tipos de vício. O chamado vício de competência, que nos remete ao excesso de poder, e ao vício de finalidade, que nos remete ao desvio de poder. Então vamos lá, quando eu estou diante de um excesso de poder, nós estamos falando de um ato em que o agente público extrapola a sua competência. Ele age fora de sua competência. Agora, quando nós mencionamos uma situação de desvio de poder, o que acontece é um agente que, embora esteja atuando, por exemplo, dentro de sua competência, ele se afasta da finalidade, que pode ser, por exemplo, o interesse público que cerca aquele determinado ato administrativo ou aquela determinada atividade. Beleza, galera? Então essa foi mais uma dica do professor Alain Vinícius. É isso aí, galera! Estamos juntos! Rumo à aprovação! Valeu, galera! Estamos juntos!